E salve galerinha ligada aqui no meu canal, tudo bem com vocês? Estamos vendo aqui mais um vídeo de apresentando mods do Farming Simulator 19 E hoje eu venho apresentar pra vocês um trator muito top da Massa Inferso, o 86000 Esse mod vai conter alguns tipos de rodas, desde a normal, peso nas rodas, pneus largos E pneus largos com mais pesos, também temos as rodas duplas ou duplas traseiras As marcas das rodas são Trelleborg, Michelin e Mitas Algumas configurações extras tem no mod, como peso frontal de 170 kg a 1050 kg Também um hidráulico frontal, contendo paralamas e também GPS As opções de motor são 86 e 60, 86 e 79, 86 e 80, 86 e 90 Cara, o mod está super top, certo? Tem um design bacana, certo? Aí de fundo tem um vídeo onde eu mostro, entendeu? Lembrando que o link do mod está na descrição do vídeo E se você está procurando mods pro seu Farming Simulator 19 Aqui nós temos uma playlist com vários mods E aí a gente vai estar também chegando a postar aqui no canal Uma lista de 100 mods pro Farming Simulator 19 Então é isso pessoal, não esqueça Deixa o like aí no vídeo, se inscreva assim no canal E eu vou ficando por aqui Um grande abraço a todos E fui! Um grande abraço a todos